O que é que eu vou fazer pra saber a liberdade? Que só me solita, pensando em você Eu vou que mais te despedir, não dá saudade Coração não sabe como te esquecer Eu gostei e errei, eu fiz em uma boa Mas sei que era melhor pra dar outra pensão Eu gostei e errei, eu fiz em uma boa Não é assim que é nada que eu te deixo Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo a noite, te amo Quero me perder, tô louco em ter Você é um novo filho Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo a noite, te amo Quero me perder, tô louco em você Eu sei que eu vou fazer pra saber o que é que eu vou fazer pra saber a liberdade Quero te beijar, te desejo a noite, te amo Quero me perder, tô louco em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te abraçar Quero te beijar, te desejo a noite, te amo Quero me perder, tô louco em você Quero te abraçar, quero te beijar Quero te beijar, te desejo a noite, te amo Quero me perder, tô louco em você Você é tudo que eu queria Quero te beijar, te desejo a noite, 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 te desejo a